É, a informação não para de chegar, né? Acabamos de receber essa informação aqui, ó. Foi encontrado agora há pouco o veículo com as cinco pessoas que estavam desaparecidas após um acidente com o veículo que caiu dentro desse rio aí, ó. Ribeirão Santo Antônio, na cidade de Turmalina. Meu Deus! Segundo os bombeiros, chegando no local com a baixa da água, foi possível, então, que eles enxergassem o veículo, né? A parte do veículo lá, que ficou completamente submerso, né? A água desceu um pouco e vira o veículo, ó. O carro foi retirado da água e os corpos que estavam dentro do automóvel já foram, inclusive, mericiados, né? E entregues ao serviço funerário. Que tristeza, hein, gente? Meu Deus do céu! A gente falou desse caso aqui, né? É, a gente fala, o veículo caiu na água. O Fantônio até falou que o bombeiro estava procurando os corpos porque a pessoa está com o cinto de segurança atracado, né? E cai numa água. Como é que vai se safar de uma dessa? Dificilmente estaria vivo, né? Que tristeza! Nossa senhora!